E recentemente o Brasil deu um passo importante de sustentabilidade unindo os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Nossa equipe visitou uma propriedade do Cerrado que abriga uma fauna rara ameaçada de extinção e é exemplo de como preservar mantendo a produtividade. O presidente da Câmara dos Deputados destacou a pauta verde. Já o presidente do Senado considera que o pacto marca um compromisso para alcançar um modelo de desenvolvimento mais sustentável. O que tenho chamado de novo modelo consiste em uma verdadeira mudança de paradigma. Representa o respeito e a valorização do meio ambiente na formulação das políticas públicas. Nesse aspecto temos a oportunidade de focar em novas formas de produção que possam gerar desenvolvimento de forma neutra. O presidente do STF chamou a atenção para os desafios no enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. O impacto dos comportamentos de hoje só vão se produzir daqui a 10, 20, 30 anos. E portanto muitas vezes falta o incentivo à política para atuar porque a política se move por círculos de menor prazo do que o impacto ambiental que se produz. O presidente Lula considerou as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia como sinal de alerta para o poder público agir de forma integrada. Os compromissos que assumimos nesse pacto vão desde a priorização de legislações ambientais até o aceleramento do ordenamento territorial. Da transição para uma economia de baixo carbono até o incentivo às atividades econômicas que geram um emprego de qualidade com respeito à preservação dos nossos ambiomas. Do discurso à prática. A Fazenda Reunidas Belmonte, no município de Planaltina de Goiás, é um exemplo de como preservar áreas ambientais com bons índices de competitividade e de produtividade em lavouras de soja, milho, sorgo e trigo sem agredir o meio ambiente. A nossa produção aqui, ela respeita todas as regras ambientais. Respeitamos a reserva legal, respeitamos o uso adequado sustentável das substâncias para a produção. Estamos trabalhando já há 40 anos nessa propriedade, produzindo em níveis compatíveis com a média nacional. Então, o nosso escopo aqui é a compatibilidade do agro com o eco. A fazenda possui 2 mil hectares, 400 deles dedicados à pesquisa, proteção e preservação. Isso mostra a importância das propriedades de estar fazendo licenciamento ambiental, terem boas práticas ambientais. Isso ajuda a manter a biodiversidade local, ou seja, aquela biodiversidade que já existe naquela área. E ele cumprindo o que o Código Florestal exige, você vai ter as APPs, áreas de proteção e preservação permanente, a reserva legal. E isso é de extrema relevância para manter as espécies que ocorrem naquela região ou até mesmo proteger recursos, como recurso hídrico para a propriedade de solo. Só de animais selvagens, são 20 espécies catalogadas, sendo 8 em risco de extinção. Nós conseguimos fazer um levantamento bom, onde identificamos pelo menos 8 onças pintadas, utilizando aqui a região para o deslocamento, para a alimentação, como abrigo. Ou seja, as áreas protegidas da propriedade particular, as APPs e a reserva legal, estão conseguindo manter essa biodiversidade. Mesmo com os avanços nos índices das lavouras e na preservação da flora e fauna, houve um esforço para conter a presença de caçadores ilegais e o acesso de pessoas não autorizadas à propriedade. Dona dessa vista privilegiada para o Vale do Paranã, com 800 metros de altitude, utilizada para voo livre. Aqui, o agronegócio é amigo do meio ambiente e mostra que é possível produzir e preservar. As ações vêm sendo conduzidas pelo Instituto José Menck, que já tem novos planos para a região. A construção de um centro de pesquisa em Alto Paraíso, onde nós teremos pesquisas ambientais relacionadas, tanto ao agronegócio, quanto às empresas farmacêuticas. Há uma implementação do que nós temos da natureza para beneficiar o ser humano sem acabar com a natureza.